Eu ia cair sobre mim E no deserto eu me encontrar E de sergado foi a gente um faraó Sempre me perdi e me protegi Eu sei, sei que o meu fogo caísse Eu ia cair sobre mim Sempre o meu fogo caí na boca de mim De me lembrar e te confiar Eu ia cair sobre mim Então eu te dei, então eu te dei Oh, oh, oh Abra-se o mar Eu passarei O nome de Deus Santo Em Sua presença Então eu te dei Oh, oh, oh Abra-se o mar Eu passarei O nome de Deus Santo Em Sua presença Por isso eu pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu- Abre-se o mar E eu passarei Um lado de dançando Em sua defensa E agora eu irei Abre-se o mar E eu passarei Um lado de dançando Em sua defensa E eu pu-pu-pu-pu-pu Na defensa do meu E eu danço Na defensa do meu E eu ouvi seu Que, 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 que Sinto na defensa do meu E eu ouvi seu O, 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 o Aめて na defensa Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença E o meu Deus virei Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Em sua presença